A CIDADE NO BRASIL 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 é dessa forma, que dê aqbeu atriz. O perfilho aqbeu atriz. Femar-se é viu aqui, com o que eu estava vendo ali, olha já está, o perfilho. O perfilho, como o aqbeu, é aqbeu eqlambência, é aqbeu, o aqbeu, é o aqbeu, é, é, tê o aqbeu, aqbeu, é é, é aqbeu é eqbeu, é aqbeu. eqbeu eqbe. THo é aqbeu, eqbeu, E por causa do que o número? Normal, A and Lua. O que é que a lei é em que a lei é assimétrica. Isso aí é? É em que... E? E. E? 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 Então, vamos lá, vamos lá. E o que é o que é o que é? Ainda não sei que a gente tem aqui, mas em ultimo ano, que tinha uma coisa que não tem nenhum. Mas não tem nenhum estágio. Não tem nenhum cromosoom base. Não tem muito. O que é isso? Eu sinto muito bem. E são aqueles que eu não tenho falar dele. Eles são os 90% de AGR. E eles são 10% de AGR. O que é o que ele está fazendo? Full Kerm. E acho que é isso mesmo. E é uma coisa que ele está dando na vida. Do que ele está fazendo. Mas não tem um objetivo aqui. Se você quiser fazer o brimanteur para não passar mais à base de sangue no final, o sangue aqui é muito muito relaxante e cortante e cortante. Aí, o sangue, o sangue, o sangue é um gosto de ficar muito, o sangue é muito muito. O sangue é um grosso. E o sangue é um grande mais é um grande. Vem, o sangue é um mijo. O sangue é um grado. A todos os senhores que eles não conseguem ser capazes de brimanteur, Não, isso é full eye opening. Você consegue afetar como um grande. Então, for there. E também, a ear é muito maior. A ear é muito maior. A ear é muito maior. Testes. E o leibia majora. E a promenade. E o criezes em hand. E o criezes. E o tone. E o tone. E o tone. E o tremendo. Ele é o fioVEL Always. Ele está falando obrigado. Olha a formação do O subtle, quebra-gulanturinated , caricaol across , caricaol 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 , você pode entender como é é o brasil ou não ? . 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 Olá! Estou a palavra de... Estouees! Estou a palavra de... Estou... Estou dizendo... Estou dizendo... Então, eu vou fazer isso. Eu não sei se não chamou de Eu não sei o que você acha que é isso para mim. Você pode precisarermos em para mim. Essa pessoa é aachada. Você pode começar a fazer o bem para mim. Essa pessoa tinha sido gostoso. Está fazendo o trabalho para atender para precocesos. A first time tem, ela vai procurar os péssos. já se aguardem ele já se fixe o tifristo é preciso de que ele se fixe todo o tifristo para o tifristo para fazer isso se não é preciso que ele seja um filho Tifristo Ele não pode estabelecer ele não precisa de ajuda não precisa de ajuda Então ele já se fixe Tem que ir para o tifristo não sabe o que é fácil é um caso . 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 também podemos ver se morar, também sabemos que os pais são que eles foram feitos da infância e eles foram feitos em que eles foram feitos mas isso não é comum comum. É comum comum é ter infância para que eles possam ter trastrofone com ele. Então eles estão tendo a uma doença ou podem ter falhamento para o que eles estão e estamos como o Dr. Gibnasul que é mermos. Então, o Dr. Gibnasul que é um circo de mede. Então, o Dr. Gibnasul que é o Dr. Gibnasul que é o Dr. Gibnasul. Porém, o Dr. Gibnasul que é um circo de mede. Para que ele sejam a circo de mede. quando mais gostei de acordar, porque também vai pegar a hipoplasma e a hipothermia, e isso vai poder acontecer quando ela passa menos de uma rapidez. A se expressão da hipoplasma que não tem mais space. Os sotigos do que não são aparentais. Diga-parei que estão muito. Para isso, os sotigos do que.: Como estão estão fazendo? Sim, é possível. Não de descanso, não de descanso. Eles estão falando do que não são não de descanso, ... ... ... ... ... porque eu não macio não sei que eu não faço nenhum lugar de confirmar os aliança. Eles são causas de SGA, ou seja, a pessoa que escreveu assim como eu. Então, dizem que o marco, se liga aqui. Mas você realmente sabe que eles são causas. Você faz isso? Você é isso aí. Estou no limite de que o marco está em M Benjamin. . . . é isso aí . . é Minus Percentage. Ok? E asfábena do filho daje, coisas diferentes. O que a primeira coisa é que a planta tinha Diabetes. O que a planta que tinha é que a planta é que tem uma planta é que é muito é muito insulina. E é muito insulina. É muito insulina. Mas a outra coisa que precisa é que pode ser que a planta é que a planta é que a planta é que temore a planta. Jó one tá lenta que vocêbra osrs quilos quilos 20 kgm. Um, a gente tá lenta que ela tem lá tudo tidak, tem o que eu mano. Eles têm name no amor pra lá. Agora valeu, temor que? 25 kg mês. Um, ele tá lenta 5 kg deяла White. Mas ele dat 2 kg. Ah você me af découvrir, temor que usa 4 kg. Estabar com elas está prodigy, olha porque eu vouehorterRE 4,5 kg. E isso é institucional, e isso é institucional, e isso é institucional, e isso é institucional. E a mesma, a pergunta é que pode dizer que pode fazer o ozno muito bem, para que ele não tenha mais. É uma coisa que é uma coisa que é que é uma coisa que ele tem, é uma coisa que ele tem. Eu vou falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. . . . . . . . meu filho, que ele não quis dizer, ele não quis dizer que ele não tinha E aí E aí E aí E aí E aí, o que é? É, o que é? O que é? Mas, a maior alfácil que você vê que os cobrados são os infantis da abertura e isso é o que é o que é importante, é que eu vou por isso, porque não é necessário para que ele tenha sido constituinte ou seja, é a mãe? O infantis da abertura A mãe do que é a mãe mas o que tem muito, é o que é o infantis da abertura é o infantis da abertura ae? porque o o o o o É que ele preente, é mais um nível de profissão que nós tivéssemos? Mais um fator mais tão difícil. Bem-vindo? Depois do filho de cá, é fecha muito? Porque ele está quando taken muito? Porque ele 필izmo tem um indivíduo de ficção mais da sua estática. É fechar muito tarde, depois do filho de pai? Se tivéssemos? Infantophokolade de mais raiz de cháffra e isso é chegando. То que sabe que tivéssemos? A gente vai fazer um hipoglaseo, então? Claro. É claro. Primeiro, a infância, o Dr. Fim da não é uma coisa que é ruim. Você vai fazer um ano de 30 ou 40 anos. Você vai fazer um ano de 30 ou 40 anos. Você vai fazer um ano de 30 ou 40 anos. Você vai fazer um ano de 40 ou 50 anos. mas assim, o tê-tê dá-lôo 13% de cê-tê para o dia. Tê-tê-lê é o tê-tê pra lá. Talvez tê-tê. E aí, aista e tem as-mem-dô. Olhe coisa que o que ele poderia ser? Como ele vai ser ele assim? Agora, entre mim, Apostas. E como é só que a primeira coisa aqui, talvez toda a causa, pode ser comentado, pode ser um o uso mais de salão emaide da cobra, porque eles tem que ser ok? Então não. E ai não? Se게mo uma mão pra escolarmente fora dos televisões baldas, e aí não dá pra ficar stand-up em início! Ai posso adicancar-se apenas paravoor me dar izatura pra察ar. Em nós primeir helpful coisa que estão nos relacionados em 처음, que todas essas graDas 많이 falam. E tipo,طalem, ancem,ancem. Linear nós vai fazer a frente. skeplara. E assimEimoďica dial opioid que imitação PHA gen federaljenosa. Essa coisa é se quebra muito boa para os atroso. Mas o professor é que é um tipo de maus, um tipo de maus que você acha qual é que você está fazendo. Para deixar aquilo que você está fazendo, Para que você tenha, não pra que eu tenha. Isso é um tipo de maus que você está fazendo. E como faz isso? Para que você tenha feito isso aqui. E para que você está fazendo isso, uma pessoa chalinha e 48 horas. Estima que você está fazendo isso. ou se o que falha muito. O que eles falham? Então, eles falham a se tornar o organismo. Ou seja, não existe. ou VSD no sistema. Ou seja, muito bem. Por isso isso? E só um tempo. Mas... Mas, se for a melhor, mas depois disso, se o melhor, porque a melhor dia se deu pra ela. Porque o nosso Senhor, é o que o diabético nasceram do diabético. que é mais velho que do clars e vai correr que ele vai desiliar bastante temendo a Detão volver noワ review então ele tem bike estaころ que vai ser腳 francesa e Colostrum porque ele trabalha a repetir 店 ele vai virar esse ano mas a letra os iretos Ele faz o uso de hiper insulinemia, a partir do que ele faz o aumento de insulina. Porque o insulina não é o que ele faz o que ele faz. E isso não é uma falta de susto. Isso é um aumento de todos os dois. Apesar de todos os dois, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, tudo isso. E isso acontece em 60% das doenças que não tem o Dr. Nish, porque ela não tem o Dr. Nish, porque o Dr. Nisa é o Dr. Nisa. Dr. Endocrine, o Dr. Endocrine é o Dr. Nisa. E o Dr. Endocrine é o Dr. Nisa. ... Fica. Fica. Orpensparalysis. Fica. 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 usando cura��ства e basicamente fere semi ее mouth O capacitaço dessa thing Eu cabe falarmos o que os fenotões gêneram é a gente que acontece Dib scenery Dib Very Hell Você já sabe? E o a congelar? Eles deixam que nem conhece que você não sabe que isso vai ficar no meio os dicas que as tintas estão. Você tem que fazer o quê? A Veja a A I A 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 e hôo do meu. E depois . O ano mais 10 de nois? Há uma pessoa que traz МQD até dia. Logo aí como um Dr. Hemensley, tem algo assim. Mas na Revisão de Descambia, muito mais engençoada o seu corpo, é um Dr. Hemensley fibrose, com 5, 6 seria. Nesse não fazia muito para Deus para o nosso corpo O refrão é carregado aberto Chega www.CPU D entrepreneurs A super ingression e uma coisa como aserosis, os carrosos, o placenta, o placenta. Fim? Se querermos a gente assim? Nós não sabemos que isso é o que você quer dizer. E se você quer dizer que isso é o que você quer dizer. E se nós fizemos a controlação do gênero no domínio, ou a controlação do diabetes, e depois que o que você quer dizer assim? Esse é o que você quer dizer, o que você quer dizer? Cesar. de voltarem no misunderstanding no no não 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 amada desculpa hoje por toda vida para a coisa é é tudo tudo por bem o Tô obviamente a gente sabe que ele tem 3 coisas Vamos ver se o que vai acontecer? as suas cavidades tem sentido nas distrações das cavidades As cavidades do nosso corpo não tem a cavidade do seu corpo em um cavidade do nosso sangue é a cavidade dos cavidades do nosso corpo para saber sua cavidad as as cavidades estão recebendo na infância cavidades são chamadas de distrações não tem uma cavidade não tem que entender o chão está mais evidente ... ... ... ... ... aí e o que sim os membros assalda assim tem sete e Eu vou falar sobre o livro. Eu vou falar sobre o livro da, o nome é espiratural stress, eu vou falar com que tem s, 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 s. S, stress. Stimulate subrarina, s. É que a gente vê as steroids. O steroids é muito beneficio para a triatonia hemocytocytosiclid surfactant. Quando você quer dizer o s, a primeira, estress? Quando a bebê morou ao estress, o tempo é a que você vê? Então lhe é apenas um tipo que disks que é infraestrutura? Steroids dematurated lungo e tudo 그냥 sinfacto. O bebê o quão será estressado é infantil-o-depretido. E qual é a stress? Como é a breathing como está? Somelhantehaisteroide? 그럼 quando tu as mediu palco 하 Gil o estress é你说 estressoutou? Não, nada. Se não seEST KNOW se estressurado em Association , o . Aali Aali Piga E , E E é o que você quer dizer? Você quer dizer que essas pessoas não entramam? Você quer dizer que essa água está com essa água e ela está fora? Não! Essa água está com a absorção de a serocidação de serocidação de serocidação de limpeza. Por isso, a professora, nós apenas vamos ter uma água mais forte no meio do que a tríquia e a a-way muito grande. Mas o água está com a absorção de limpezação de limpezação de limpezação. E na respiração de limpezação de limpezação de respiratólica, não vai acontecer nada a ser mais fácil de absorção. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, é uma água com a limpezação de limpezação de limpezação de limpezação. Por favor, o�ld tê vai for mede, Arambordino, lugar gdy- vert... Para não compartilhar tanto. Vou动 paraЛy, nao nem quero te monitors cada vez em frequent. Pois a minha思ó é a sabe que realmente neste menu é nação do al Adamo. Quando hôn mes os céreis, no céreiro de gás e tiemestre. Então, nós vamos ver os seus filhos e ver o que é o que é apenas o que é o que é? O que é o corpo? Se você descança na criança, você vai fazer o curso do chamado I-Boxicic E-Schemic 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 E-Schemic. Mas nós nos vemos que essa família tem uma ilusão de direita, ou 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 de direita. Isso não é o nome de direita, ou de direita, ou de direita, ou de direita ou de direita. E a começar a pensar por quê? E todos os homens dizem que as crianças têm um náquilo mais fácil no corpo. E aí? Olha, como é que eu entrei? Eu mori. Eu mori. É. 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 Eu vou cumprir aqui e eu vou dizer que eu vou dizer que é um homem que é um homem que eu mori. É isso aí? Eu não sei se eu mori. É. 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 uma coisa grande, a gente tem que ser TOG, é a gente tem que ser um ou uma mulher? É que você faz isso muito, quatro, muito muito, da parte deano de Curitiba, Dr. Alginia, teriam Dr. Dr mystic hemérico Drunk Drunk O Drunk 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 E não tem ninguém queira! Então, isso é por causa do corpo de mente, ou... Auxaia de doença, e a gente já tinha visto sobre isso, por 10 anos, 15 anos, em um trabalho em casa, e o Dr. está em sujeito com ele, ele já tinha visto como infância. Você se tornou agora? Com você já disse que está em um dia, O que é o que é o que é o que é o que é? ực do o 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 E a fim do sul do seu demônio? Conheceram o seu paciente. Como você consegue fazer isso? A coisa aqui, não é só você vai fazer uma coisa assim, mas você vai ver se owningou estrelês. Quando não acabou de ser estrelês, E aí, não vai dando um exercício para você pra você ver... O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou fazer? Aí você vai fazer, então, você vai dar um sucesso? . 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 o má é moi é é , é é é que é é que 1968. Bom, lindo será que temIPke aqui. Meus eerste, aqui груi, luaamat mushroom verde. Nao senライ Seja bem, nelubatas nela. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9 , 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 20. Algumas corações Sou eu trouxão. Comentado. Lembre-se. Isto significa que o insano somente de não mostre o d Tortos no 1ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº. Especialidade de apenas o primeiro-médio que já está começando a cair, aí se você fazer com um álcio. Se fizemos agora, a 잘 B. À qual é o P. Bem, a gente está fazendo isso mesmo. Então, a gente está fazendo isso mesmo. No tempo, a gente está fazendo isso mesmo. . 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 A Rede da L'Homme de Arquiasa e-móvela a seca... A Calcium, a MacDésia e-mízea da seca. O que é necessário do hospital? O que é no hospital? O Calcium? 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 E? Mas você pode ver que ele há de escolar, eu já estou em escolar. Uma hora de ver que vem, a primeira coisa, depois de começar, vamos fazer a monitor. Olha a monitor da como nós迎íamos com o é a ajuda de escolar no meio de 50 menos por dia, a primeira hora e depois de 30 ou de 60 minutos, depois de cá, seleção de 3 horas, às vezes para o 42 minutos. A verdadeira gente que comece com o que aquele deductiu? Eu entrei um lenço de escolar, que ele escutou, como que ele escutou? E aí fica assim. É a Gavei 14 de gale é considerado normal. É a Gavei aniversar o caro de 3 saída. É a 1 e-mail. É o RQ 40? É o que eu disse? A 1. É o RQ 40. É o RQ 40. É 1040 de 100. É a RQ 40. Não é como 70 até 110. É o RQ 40. É o RQ 40. É 1 RQ 40. É o RQ 40. É o RQ 40. É o RQ 50. É a RQ 40. É o RQ 40. É o RQ 40. É o RQ 40. É o RQ 40. Então, quando a mãe tem 10 de raio, isso é um tipo de raio, então quando é assimptomático, ele fica afiado, muito bom. Mas quando o filho não conseguiu fazer a comida, e tem um tipo de raio, 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 tem um tipo de raio. Depois disso, o número 8 de raio. . E aqui é o careful monitoring da que é que tem . . . Outrasound, 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 Outrasound Ex-ray, Traje é peça, des aquecer, para que o acrobatimais querem fazer Outrasound. Outrasound, Outrasound. IQ Ache... Quem deve fazer uma efficacidade acirar? Quem tem que pensar sobre asますas? Como pode 0... Councillorson geben aqui na lógica disso, mas quem aqui ganha, de retreato no armadinho, davaroo foi obstinacular, Em躍ras e metabolic, do troufotoxen, fazer o troufu e toxo n jobo? Então, é muito ruim, HANZAKERHAH, AIDY. AIDY, AIDY. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Snow Is The Most The component cause for Communionated Recompulsion. وعلى مستوى العالم معتبرينا انها السابق 6 او 7. هو اللي تكلمينو دا عندك زيزد İجent. ينها 70% من اسبائيبو السيديوس بقى فقرى الابو الريش فقط بقيت. تماما؟ فاللمكتوب عندك ده اوعية تكون فاكر ان ده incidence عالمي. إطلاقا. incidence muscular. لان احنا الاشهر ناس باسمها أطفال في الولادة. واضح؟ Ama waar a pessoa que tem hemorrhoids, hemorrhoids a lotorados. Toda enferma é a maior ideia, são todos que tem que são hemorrhoidós. ou extradural, ou throughout cerebral, encontramoradical, f moetenar contágenas do CT. Você vai ter que sempre aqui em CT. Mão tem porque tem que entrar ventricular ou entras cerebral, subthural, ou extradural hemorrhoidós, a hemorrhoidós é ficar entrohymoliente ou extradural? Não tem que ser recordado. A storytelling é para ser mantidas négiotis e torsê tem que dizem o coração, que tem um problema que tê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. Então, o âmbito que tê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê. E o informe do qual é a gente que dizem o coração, de... Arobêla ou a Cyto, o tomodalarum e a Tocsoplasma, O âmbito do qual é a pessoa que dizem o coração. O que é isso? Essa coisa de mim é amigável. A propósito do meu pai pode ser ajustado. Agora é simples. Parece que ele seja vocês, ou seja, semanal. Legenda Trumpo emia, ou seja, que legenda do meu pai, ou seja, até a lóia do meu bairro, ou seja, ou seja, que o pai, ou seja, que cancebra-liz moral, que enquanto ele seja um homem baixo, ou seja, ou seja, que clememia, que não tem nenhum jeito, ou seja, Não é normal para o bebê? Não há nenhum problema. O bebê? 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 Vou comer? Jói? A Beana? Ele vai me separar também. Ele vai하는데 adult que possam ter um pouco e o formido propósito. né? você conhece a sua vida? não é isso? não é assim? não é isso? você conhece a sua vida? o que você conhece a vida? por exemplo? o que você conhece? E aífase? O Google Asset? O Google Asset? E aí? O Google Asset? E aí? Annensis? O Google Asset? Yanli יisième 엄fase? um 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 Camos! Temos após, Facebook. Nós temos após as suga o botar. detectamos um resgate de produzir. Pega uns assim. Vamos colocar… Há exemplo! Induced Convultions! O que é uma asобidação? Mas novas de produzir. Mas novas de produzir nesta causa. Isso está com a qual criou da cavidade, O que não sei conhecê-la do que produzir nesta causa de produzir. Mas não tem nada remédio. Quanto ao longo do filho, mas se faz com que tente não goste de produzir. Mas não há 20 anos. Não há ideia de produzir. Bem, o do suceder é isso, não é? E, do verdadeiramente, tem associação da outra, metabolic também, mas metabólico também, e o metabólico mesmo temo dentro do meio de maetrochondri, bem, havida há muita mudança dentro do metabolismo da matabólico em , mas metabólico em etB-L a sem pressionada, então oозro petrópido em , é a edição da matabólico em , a termos que não temo, se fronteu ele, então a matabólico nocate , em GE, a tira de medas que isso a parecia com proteção, então o meu trabalho vai ser para ótimo de mimarquice, vai ficar para a coláter com proteção de uma mataba em , e aí ó, gente, ectrolites, calcium, magnesium, sodium, e o, e m e m e m e m e a Porém, existem pessoas que estão em torno a adoeira que eles estão em torno a E algumas delas que você pode fazer, como o zéreto, ou 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 zéreto, ou zéreto naquete a distância, no início daquete, é um problema, porque é um problema de interracter, quando você está em torno a distância, você sabe que é o melofilídeo? É um problema de que você pode fazer um problema de confluxo. Eu me lembro de que eu estou fazendo um problema de 6 anos, mas não é um problema de confluxo. Padre. E aí? Vamos lá? Mas não é? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? O que você lembra de mim? Envenenco. Drogs. Estáifilion. O antihistaminis. Esteroides, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Esteroides, o que agora já fazemos uma amplia de convergência. Mas aconteceu. Não aconteceu nada. Narcotic ... A não é o que 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 é. Então aqui diz uma coltaria de narcot Shape yakimado. Quando ele está escrito abroteur quinta coma, tem uma coltaria de Medicine Aixòмiao movie sobre 10 de Libros. Ou ela hum laterais mais grande sua moleza. кость a gente tem o coltaria Big Mandal Sakונה com ela. Fa queして o Caldaria de Narcoticismo Brilhar em Aide? Compris. Abreício. Azevet former criança ens representa.. Aosleti toxicjos limão 대� seen κ entramine em his hair seven moyen de Australians. Para passar a papá imã por sair do bêbê e não gera o fogão mais é korka do bêbê. tem o que é? tem a conexão entre o uterine circulação e o fetus tem o que é melhor se a fazer o educação se eleva o educação se eleva o educação, mas eleva o educação pode fazer o educação se eleva o educação outra coisa, é sério, é sério o que é? o que é? m, o que é? o que é? é. o que é? é um o que é? o que é? o que é? Heibutic Migration Defective A Ficre'a, o Como é que tu faz parte anterior de 2005-2009 como fazer já se apresar? Se ele chegará para saber como hoicester ou se acolheu que faz parte de coração. O que ele levou todo os estén sons de coração. Porque ele vai me Од représ- ou é acontecer organisación sweetoptimia. Ou se pode fazer assim, o que o que o que o que ele vai conseguir do líquido é o que você faz parte de fetemos Neurocutaneous syndrome Neurofibromatosis Osterge-Vibro syndrome Ficarei na homo dout? Dout kem ta fi humo Ma shaqil fi al-ginn Ma shaqil fi taqwini al-brain Structure of the brain Structure of the skin Desmo Neurocutaneous Au Neuronal Migration Defect Ayuwa Al-brain Kaleya Fihim here Fihim nus Kulah Waneb tu magri Tu ta'amil al-brain Wuhye raxe ta'amil al-brain Inconhece a subject For migration Tu ma'tetcoon sh in-brain Saah Combat Inyebab Muhem jiden jiden Hanna haattu barra Al-schema Alshan ahna Misha na'arraf Na'ahfaz B-sahola Wuhua Wada mawgool عندك Fouq Wada mawgool Wada mawgol 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 E aí, nós já estamos amiginando para a B tudo isso, que a causa de um profundo de proteína que vem da polícia ou a infrariação, e aí nós temos a B são órgãos de proteína S, ele faz alguns B e proteína S ou C, na verdade, os profundo de proteína sabe que ele tem isto, porque é o último sentido para a atlanteira ele o B e corresponde, a B e essa é a é a sua importância, mais depois, depois da B, Nicação da proteína S e proteína C, que é um profundo de proteína S e a piratação ao C, . 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 bacalhante! É Então quando vocês chamam Doraes de cerebral infarction é isso que nós temos o livro de Mascimento de Oculturas Mas é isso que nós temos. Nós temos que falar sobre o livro dessa história Nós temos que falar sobre o livro que você fala sobre 90 a certo nível Finalmente, a Balebsy syndrome A Balebsy syndrome, a Balebsy syndrome a Balebsy syndrome, a Balebsy syndrome A Balebsy syndrome, a Balebsy syndrome é a Balebsy syndrome A Balebsy syndrome بين ببهاتلكم بي буду والسيسيسيسيز Porque o que é isso? Nós temos uma série de 4 para fazer o 3. Por que não acontecem? Quero fazer o que é isso? Claro que é a RPG que não está acima. Mas aí a RPG que não está acima. Agora, o que é a coisa que é um convulsion da criança? Você pode ter um convulsion de um convulsion. Você pode ter um convulsion de uma criança assim. Mas é uma convulsion da criança. Você pode ter um convulsion de uma criança. Ou assim. Mas em um pouco de forma de secair não é atuação. Ou ele faz como assim. Ou ele faz como assim. Como secairinha. Como secairinha. Ou como secairinha. Ou ou a caminha. Ou ou a caminha. Ou a caminha. e é o que nós chamamos de sangue, que vai utilizar o antigo, que vem por meio tempo, ou pela centralidade. então, é uma espécie de sangue escala uma espécie de sangue. Ou ela é uma espécie de sangue ou de sangue ou ela é o cacoling ou a espécie de sangue ou ela é o sangue. Então, o que é o que é? Sim, o que é? Eu vou fazer isso. Meus lumeum, a gente vai fazer isso, e tudo bem. Mas o melhor que você diz assim, quando você diz que isso é apenas apnea ou é o hipertension. Se convulsion. Ah! Apnea é convulsion, já é expirador, mas você vai dizer que o que é? Ou o que é? Então, ele dizia que o senhor, eu não sei se ele me enviar em um médico, não é o que é isso? Não, não é? O que é o seu médico? Se você se afirmou muito bem, está o meu médico. Deus te abriu. Ainda que o senhor, eu não sei se ele tem que ir embora. Ainda que o senhor, eu pedi um médico, eu não sei se ele. Eu falo que ele é o médico. Ele fala que o médico não é mais o médico. Então, eu falo que ele é o médico. Então, eu não sei se ele é o médico que o médico não está. Eu falo que ele não é o médico. A primeira vez eu vou me fazer com o corpo depois eu vou me fazer com o corpo e eu vou me fazer com o corpo, não é? Mas, sem qualquer coisa que eu vou me fazer com você. Não é uma coisa que eu vou fazer com que você tenha me fazer com o corpo. Apenas, o convulsor é só que o filho vai fazer assim, Falei dele e o legno, E o outro, E o outro, o outro, que faz assim, que é o extensão de todo o gênero, Straitement, Light, Que é o titanus, Isso vai deixar o gênero estendido, Uro. tem um choro? tem um choro, não, não, A mente do corpo é currículo . A mente do corpo é currículo. É currículo , brincar a currículo , A firma, o clonite . willa clonite . E a croniate émergente de nação, se julgaste uma seca de noção de noção dos anos. Coincartion, 1 wherein através de eighth Inner и 1 канале 1 400 Estirando 1 1 Ir 1 1 Outro 2 2 2 2 2 oral Um Discartion 1 apresent 1 1 1 Ou em 1. E vai fazer uma contratação em 1 em 2. Quais. Vai fazer uma parte e vai chegar como se fossem de 1 em 1 em 1. Contração em 2. Você pode fazer uma 1 em 4. E vai ficar 1 em 2. Ok? Para clonic. Para clonic. Em 1 em 4. Em 1 em 1. Ou em 1. Claro que vocês sabem que é uma clonic. A clonic em 2 em 2. Esternomastoid , ou 2 coedas de siremônio que dámão lá fora, e o Maio Clonic é meio clonic, e o Maio Clonic mas o Maio Clonic é bilateral Amém? O que é assim? Bilateral, qual é a diferença entre eles e o clonic? É que o Maio Clonic é bilateral e o que é a flexor ou extensor O que é que é para que você conheça o que você conhece? I não Bugha Bani Meniyorsunuz, eu estou numa cháudra beacombalos. Wallahia c'teir جدا جدا منكم شافوا اطفال بالمنظر ده. يارب يكون الفيديو راشا تاني لسه. بصوا المنظر ده. بصوا المنظر ده. ولاحظ ان فيه دكتور هيدرابه على رجلية عشان يزود الموضوع. شايف شايفوا الرعشة? ده طبعا وبياخد عشان عنده لكن شايفين الرعشة اللي في دي? بصوا الرعشة جميلة زي? دي مش واحدة في الثانية يا ابني. بص يتيجي هنا شوية وهنا جميلة قوي الله. لما بتشوفوها بعينيكم عمرك متغلط فيها وتقول للمراتك ما فيش ده جدا نسك عن الناس اللي ضربت في الشاطر. بيدرابوا وضربوا ايه. عشان يزودها تكون دي انديوز لتكون بي استيميلاتي. اهي. زي بتلما تضرب. تضربوا الزي. ولو مسك ايدو. او غير رضع ايدو بتضرب خارس. اعرف بقى زي ان انا فرق بين الجاتمس والكمبالجن. اولا كنت بي استيميلاتي. ولو مسكت ييدو كنت بي انهابتت. ومعهاش اعراض الكمبالجن. نافي كنبالجن اللي ما اتغرب عينيك. يعني دايما اي طفلك يكونبالجن عنيه تعمل كده. وست. وممكن تكون العين مفتوحة اوي. لكن هنا عنده نورمال اي موفمينت. ونورمال كونشيس. وبعدين الرعشة سريعة جدا. يعني كده العملية يعملها كده على طول سريع اوي. وبالتاني احنا ارى سيمتري كان رابط سريعة جدا. موفمينت. ويزاي التانية كانت واحدة في الثانية لو شفته الماديو الاولاني صح. بالسطر التاني اقدر اعمل لها بالضربة. ومالهاش علاقة بحركة العيني اطلاقا. يعني الطفل طبيعي تماما. ممكن لما اقول لكم ان هي بيري لابت. وشفته الفيديو. ومالجال ما تشوفه الفيديو مكنش طب تنع. لكن فعلا فارق السرعة بينها وبين. الكلوني. ان هي كانت واحدة ماشية واحدة في الثانية. ووضح جدا. يبقى سريعة. الحاجة الثانية انك تقدر تحفزها بيديك. الحاجة الثالثة انه مالهاش علاقة خالص بحركة العيني اطلاقا. اللي عايز اروح لي بعد كده حاجة مش هتقتنع ابدل بيها اللي ما اتشافوها. وهي مين فيوكو لما مينان مموكت قوي قوي قوي. فانك كده هو ناين تجيله نفضة فانطره بالسرير. كده يعطوه بالنفضة. مين تاين. فدأ كده كل اسبوعين ثلاثة كل شهر وانت ممكن هتراقي فيه ده نفضة. ولا تخاف خالص. وطبعا انا عارف ان كده بتفكر ان انت عنك مرض نفسي. فهو مرض النفسي لانت دي. انت دخلت كل لطب. فده بيزود المايكلونس. ما تخافوش انا افرقكو على الحاجة قلعة من كده كتير. بيناين اسليب مايكلونس. بيناين. ده بناين. ده ناين ولا صاحي. ناين. طالما ناين مفيش مشكلة. يعني مفيش بعد كده. والله ده عادي خلص. ده اللي هيبه بعد كده انتو. اللي هو بيعمل. يعني ده حتى يكون واحد منه. بس كده كل ده. اس بيناين. نيونيتل سليم مايكلونس. على فكرة اكي بتحصل دورينج الابتف فيجيو سليم. في عنف النوم. ولازم تكونوا عارفين انها دايما بتاخد النص الفؤوني اكتر من النص التحتاني يعني. ينهر ابيض. كل ده كده طبيعي. كل النطرة اللي في الكتاب دي طبيعية كده. سلام بقى لما تديلك ملفت على ده كاتبك. ومشي على انتي كنفولزن بقى. دي باكيني ومش عارف ايه بعدين انت تقول لها اوريني الفيديو. كونت تفتحك الموبايت اللي هو لد ناية مامالي يوقص هو ناية. لا وقف الادواء دي كلها ماما ابنك طبيعي تماما. ماشي هتسدى؟ تقول ده بره اطوط لها بره. فيها تراجعيني؟ اطول. بينايج سليب مايج لونس. بايلاترال او بايلاترال جاكينج دوريند اكتك سبيل. مالهاش علاقة بالاستيميليشن. وباليبا بتاخد الابر ترامب. يعني باليبا بتبقى في الكتاف انتو شفت الواد كم بيرقص بكتافه اكتر. يعني الرقصة في الكتاف اعلى شوية من البيلنس. يعني خلاص اذا المنصر. هيبوكسيا ايه ده? دي حاجة طبيعية. برين بيلعب. مش حاجة خالص يعني. احنا رجعنا تاني بتاعتي. عشان يعمل كده حضرتك. وبعدين حضرتك بقى تتفضل تقولي. يلا بصوا لي كده. انا هتطلع الان مارك وانتو تقولولي نعمل ايه. يعني هو عندك بصوا هنا ولعب. هتعملوا ايه? يعني. ده ايس الجلوكوز والكالزيوم والمجليزيوم والزينك والفوسفراس اقعد عيش حياتي بقى. وتوتا الميتابوليكس كيرينج عشان لتين دول. وايس البيلو دوكسين ليبل. انا مفيش احلى من كده. شوف انا كتب تقليل. بكل وساطة يعني كتب كتير قبل. مجرد بس انتكلمت عن الالترولايتس وتوتا الميتابوليكس كيرينج. وبالتين ليبل خلاص. انا عملت كل الحاجات دي do this is a youtube. يا جدعان والله. مش كل حاجات اتذكر. انا ارجع ازاكر الكوزس تاني احلالي. ارجع ازاكر الكوزس تاني احسن لي. يعني انا ليه ازاكر الهتة لانا ازاكر الكوزس تاني وبقى في الانتحان. انا فتح صفحة الجوزس وعملتك منها ما انا كتبت الكوزس ما السوارة طويلة. ما انا قريني كتبت الجوزس. . . . . . . . . aquecer a melhor. Mas é uma laboratoria e radiologia. Tô, você vai fazer radiologia? Radiologia, radiologia. O que é? 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 . Tô, Tô, a . . ação 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 o que é? ação 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 o que há? há um nada há um milha, 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 milha. Então, a saixa é que está fazendo uma comérida. Então, a caíra é que está chegando, mas não se calhar, eu faço. Você vai ter que estar na sua casa? Então, a coisa está chegando. Então, eu estou fazendo um... Tô, eu estou fazendo. O que você pode saber, é que você sempre pressa muito, 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 muito do que o que ele fez, ele conseguiu fazer o que ele fez. O que ele fez o que ele fez. Ele fez a questão do que ele fez. O que ele fez o que fazia mais de isso. O que ele fez quando tem uma coisa mais difícil, e tem que ter que ter que me decidir fazer a investigação do que ele fez. Então, o que eu tenho que fazer o que eu tenho. AUS 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 Atene convulsante, except two convulsions. Any convulsant? Should receive anti-convulsant. Atene na'ala, quem é? Glucose, calcium. Treat with glucose and calcium. Don't give anti-convulsant. Fakirini, titania and convulsant. Hala com calcium. Econvulsant. 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 Enric life. Helios. Bechopens, E aí? O que eu sei ae, o que eu sei. Aeco Plycemia Just the Traders E aí? Depois disso, Anti-convulsor-Control. O Convulsor, Anticonvulsor E aí? 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 ... ... . Doe daười daele é que o que é um? Lo que o que é que é importante, é que é claro que ele vai para oxi daele, rolamente ele vai fazer a questão de uma coisa em termos. É que é que é normalo, o que vocês fazem a qualquer coisa, o que eles são. Ele tem que ir embora a tessizia de ferro. O que é que é o que é o que é? É que é o que é? O que é que é que é? É que é o que é tão bonito, é que é pagar uma coisa prazer, Porque tudo certo? Isto é tudo antes de ter essa? Porque antes desse início de ter? Para quando você dá experiências느�as as fios e a diversidade? Olha aí na hora de provocation, né? Mas enfim, não se ouja. Mas não dá em me ajudar. Por ti que fala? Este é tudo certo. Por exemplo. apnea. High risk of apnea. ليه? حطينا البنزو دايزبان. فيكم. Aíحد فيك هالكونبولز. على اخر الراون. هندى له دايزبان. لكن مينيونيت ماينفعش. لانه بيدخر في ابنية. فتراما. اللورزبان والدايزبان والميدازولان كل نقول. البنزو دايزبان زترامورو خامتلات. آه بس الفينوغر يا دكتور. والفينوطول نعرف ان تأثيرهم ضعيف. عشان كده لازم نعمل لقد. نعرف ان A regulação de graça três ou Clinton. Alguém a declarar de gemerado por martelona. ação se você virar por quê? se você virar quando você virar uma vez eu vou virar uma vez agora eu vou virar uma vez 5 miligrâm 2 miligrâneas para o tempo para a segunda hora depois de a segunda hora depois do tempo a segunda hora . . . ou não você pode gastar no final da semana, ou não fazer assim como a próxima ou não se você não sabe a próxima internet. E também vai fazer tudo na sua identidade. Não lembra que a gente estão assim? Porque a gente estão escutando. Porque se você não tem que você ir embora. E você fica no limite? Você viu? Quem vai achar a respeito da água a gente tem isso? Quem vai achar que você não tinha? Já... Já tivou... É pra uma c 빠�ー e aí que foe? Nisso ele dá a boca. O patro vai ficar em antiga, ela vai ficar em antiga. E aí que foe? Isso aí. Para fazer o 4, 1, 1, e o segundo. Acabas. 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 E para mimar a classificação, a classificação, para mimar a chamada de benefícios, para mimar a classificação do Google. . para mesmo é? o sí . BesteCómo que vê isso é pessoal . Então, vamos lá. Be нуж extended o melhor docent damos em menu da Death . Definition deles é ojo, Mas não temos o que parianetal asfixia? Seja? Mas olha que parianetal asfixi parianetal asfixia com a síntese ou direm que se encontra ou sexta ou second stage ou le gjó como ele sabe Fения ou o ou bac ou ou Durang labor. Bias, anycems que ele é que nem gostar, ou o que ele é que não gostar, ou seja, placaêntal gás exchange. Tem que dizer que ele é que é todo. Placental gás exchange. lua é que te ensinará, Durang labor. Bias. O que ele é que nós vamos dizer, essa safámica. E a mania que aconteceu em esistência em nervosos depois E aí, depois... ... 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 o definição da que tuai tecai ali nao uel vial intihiã. Lama tegi tecai no paai. Já tuai baxica «ischemic», oa خilal fei nervoals system bad Beryn detal asphyxie. O da ri dee à goli talents asphyxie. Hay failure of gas exchange ves in placenta 환rable deuringly. O furod definition lao uel uel dais 我 ride u definition betai haja dâna tafsulia tahto fi xacli n b What is Beryn detal asphyxie. طبعا aix mai na'ah rafna kuda inbryn detal asphyxie tufi le mitezinec em família? ae 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 é um o que ele vai conseguir para o filho ae ae o que ele vai conseguir ele vai conseguir ae ae ele vai conseguir o o o primeiro passo. E a primeira coisa que ele faze o filho que ele fazia o filho se torne o oxigênio quando a criança. Ele diz que o primeiro coisa é que a placenta não é capaz de fazer a coletiva. E a mãe, dentro da sua vida, o uterus, 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 se o uterus, o uterus, o uterus, o uterus. Ou pode... ... Ou como ele já está vivendo? Puxando... Ou placenta... Ou pode... Porte... Ou pode... Ou pode... Atletico... Ou... Ou pode... Outer... Ou pode... blue- E primeiro é o brônjete eitronaire internecção. E aí o que é? Tá dando a palavra entre nós? Ah. A ou ser a placenta de uma coisa para que você faça? Mas não pode causar isso? Não há. Mas não pode causar isso. Então tem uma coisa de perfeição, não é intercambio. A placenta de placenta de uma coisa para que eu tenha numérito. a gente não vai ficar muito bem. E assim como vocês vão fazer, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Ou a parte da cor do corpo que ele não conseguiu fazer isso. Ou a primeira coisa é que ele não consegue fazer o oxigênio. Ou a coisa que vem da água. Eu vou fazer isso. Então, a questão de intercântica. A parte da clínica. Ou a parte da planta. Então, eles são as coisas que eu vou fazer. O terceiro, a ura driveu. Pei que noux. Para eles ainda não estão simular por аoxic opaqueção do mundo. Se Bufferume não está mais," porque ele resta do mundo, não pode recorrer do mundo." Para se não funcionar, dele venha ate產 na ox. Mas não está se nos Parks. Se você pergunta o seguinte, nós temos duas sobre o nosso pesquimo, em uma receita, podemos ver a parede? A esperada. Ou alterada. Ou dente. O oxyd Danny fique muito bem. O que nós fizemos o oxydante da mulher? O oxydante do oxydante. A pessoa pode virar muito depois de sair e hernias. Você vai virar depois do baleio, se desculpeu a embar spachada. Para isso, eu estou capindo. Eu acho que é um powente. Então, você vai fazer o primeiro passo e o segundo passo. Porque você vai fazer o primeiro passo. Depois de cairnho, depois de cairnho, depois de cairnho, depois de cairnho, ou a heart não se cairnho. Então, a oxigênio não vai chegar no cérebro. E vai chegar no cérebro. Então, eu falo em que o seu corpo depois de cairnho, ou o que é? É o caso de cairnho. Não sei se cairnho. Não sei se cairnho ou não sei se cairnho. Nogedron. Tô, porque você não sabe... Capereitão, mas se vocês têm pouco assim. Cairnho ou não sei se ação. Cairnho ou não sei se ação você não pode admitir. Ou a heart não já estão se cairnho. Não é porque vocês são depois do cairnho, a heart não está ação. A heart não é 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 ação. Não é ação. jm vai te expressar que existe muito interessante no game que seja Mas ainda é apenas então adultíssim Então não existe oxígênio evangiu Mas sim puertas do 화장agem Então não existe sh you parapher また o権 springs da é aέρ出来 Mostly que não se elaborará 편icar na�agem hi incapable titei 1930 eheavy 96 Fultar porque o carbono be feito fizze которая vai fazer que ? Serviço doce de fundo raised fed dois で fazer isso isso faz também após �ций妳 porque eu faço falha de fazer para fazer uma coisa para fazer isso Be groups a gente também para fazer isso e dá 1 quando é Question Tence A melhoria de dente, a melhoria de dente, a melhoria de dente. Mas tem um barato, tá bom. É o barato. Isso é a mistério. A mistério. A mistério. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Bombo para o Se inscreva no canal e não consigo mas nãoиновava. Nascimento. A âdé, ae, 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 o azeira. Genial picture? Reste cl Inn? Alhamdulillah, o chute dehum? 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 um é um poder um vernego e um poder e um poder對 ao fim dobly El Joker de E creative. e eu tocado щitca para a brain. Eu acho que sim, é um pouco mais... publicamente aqui. e terce que? depois de eu te falar sobre a brain sieht o ersonal para o dontor a branca sobre o que ela está mudando? Elefante um todo somente. Elefante é durante a peleão? Elefante. 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 elefante é o que você faz? O que ele é o que você faz? Elefante ou seja... ou seja, você faz? Fiquei a cabeça. Elefante. 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 O que é? Elas são her dias, tudo e claro que se esqueça, tem tudo, tudo, tudo. Alhar tem um sessão de de fato? Ayber, aybertonia abir e aybertonia, se adiciona e se adiciona uma coisa que é transgenia e aybettonia , depois de você estiver leadership e trabalho hikertonia. O berlho hoje em dia você vai falar, se é um sessão. Se escalar ele, hipertunia. 결ão de atlas? Sim. Não, eu powieta de falar um pouco em uma história? Ele ja logistics é hipertunia do quebra. Ele já chega em hipertunia, em 2 anos. E depois disso, ele que ele vem, ele vem ainda. leve a história é um saco. Como ele-veral, ele que vem para você chegar lá em f��al da infância e escutar. Fiquei na contada em uma história. Mas, assim, tudo isso? O que era muito mais difícil por que ele seja... Enي, vai ser um opção. Desi que ele já quis dizer, HOME O Ttf'e o ttf'e que vai se sentir mal nofante? E a pessoa pode perceber que o ttf'e se sentir mal nofante? Dr. Professor Niso sente-se de forma que o ttf'e é o quache o rato A HOGE da URB Na irene para criar a forma de ttff Dtf2 que ttf'e foi nao Dtf3rn Está nao Dao está nao É o lato que tem nofante Que tem nofante E qual o filho, começar a acercialidade do homem, eu fiz um pedido na acercialidade do homem, eu fiz um pedido na acercialidade, quando eu fico com algo que há. Eu vou fazer isso. Eu vou olhar para o filho, eu vou chegar e eu passei. Eu estou fazendo isso. É muito Grandad. Eu acercialidade da acercialidade. Eu vou fazer isso. É muito, muito pregúntico. O Dr. Nessa, que ele pudesse saber que o sonore, que o astro, que o do velho, que o filho do homem, de depois do velho. Nós temos em페o, de amor por Deus, O cúluxo Federal, enquanto você quer que eu venha fazer pyruip... mesmo que você tenha decidido的话ira com l dachte do homem, paraält원hhh, onde você quer dar sentimento. Você quer que isso senhor não! mas eu não tenho nada de ver com isso. Por isso eu vou fazer a lei para fazer o seu bairro de O. Mas nós em Mássica, você espera que ele tenha se morreu, e a pessoa não vai sair dela e vamos lá, e vamos fazer um bairro, para o seu bairro e vamos fazer o seu bairro e vamos fazer o bairro. e vamos ver que ele começa a mais ficar assim, tem uma bairro de sombra, fazia uma bairro de sangra. Tem uma bairro de sangra. O dedo é o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, você pode fazer o dedo, você pode fazer a BG, a arterial brot de galeza, é que não é arterial, é que é a cabelha. Mas me ajuda muito a que eu não sei se que o filho entrou em acílose ou não? Se Deus me quer que eu não me deixe ele ou não, se eu não me deixe ele ou não, se eu não me deixe ele, eu vou colocar o dedo, eu vou colocar o dedo, é o dedo. É o dedo, 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 é um pequeno por um pequeno, que não tem o dedo, então vamos fazer o dedo. Claro que depois, ele de uma mulher, quando a mulher chega, você pode fazer uma mulher, quando a mulher fica com o dedo, com a mulher, a mulher é a mulher. Não aconteceu o que aconteceu, não aconteceu, não aconteceu o que aconteceu, mas o que aconteceu, ela disse a mulher, o 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